Hoje eu vou trazer para vocês um lançamento de 2023 da casa Azarro, mais um tamborzinho de revólver. Esse é da linha Wanted, não confunda, existe o The Most Wanted Intense ou The Parfum, existe o The Most Wanted Parfum, o Wanted, o Wanted by Night, é uma confusão. Mas hoje a gente vai falar do Azarro Wanted ou The Parfum. E antes de entrar no vídeo, falar da fragança, quero deixar um recadinho para vocês. Tem o Trago, Fraganças em Forma de Decantes, todos os lançamentos, você sabe, o canal é pequeno. É a forma que eu estou encontrando para passar a verdade, a sinceridade e evitar que vocês dêem um blind errado nessas fraganças e lançamentos. Como não foi falado em muitos lugares, agora que o pessoal está conhecendo, desperta uma curiosidade para você comprar a fragança e aqui você vai ter ao menos um norte do que ela vai te entregar, tá bom? Bora para o vídeo! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Satifrags, o canal da inovação, da diversidade. Estou trazendo vários lançamentos para vocês. Meu nome é Francis, não esqueça de inscrever no canal, dá o joinha, é muito importante para a gente crescer. E vamos lá? Então, está aqui na minha mão, Azarro Wanted ou The Parfum. Aí vocês vão me perguntar, que loucura é essa? Que tanto de flunker? Já não sei qual que eu tenho mais. Tem gente que fala para mim, não, eu tenho aquele perfume lá do tamborzinho, ele é bom demais. Aí viu minha resenha lá e falou assim, e aquele do frasco preto que você resenhou lá? Eu falei, aquele já é outro flunker, é da linha Demostra Wanted. Aqui a gente está falando da linha Wanted, aqui é o Wanted ou The Parfum. Existe o By Night, o tradicional, é uma confusão. Para não confundir vocês, eu vou deixar sempre um bannerzinho com perfume, para vocês não confundirem. Isso é um lançamento de 2023. Agora eu vou falar um pouquinho dessa fragrância. Ela tem notas muito aromáticas, muito refrescantes, mas não se engane, a vibe aqui é um pouco diferente. E hoje eu vou passar tudo direitinho para vocês. Questão de projeção, fixação, a pegada da fragrância, o que se destaca. Tem notas olfativas aqui, escondidas no perfume. Vou passar com fidelidade. Vamos lá? Vou borrifar agora na mão a fragrância. Já fiz bastante teste com ela. E vamos lá. Olha, logo na saída, ela sai bem fresca, bem aromática. Sai essa vibe de junípero, que é zimbro, é o famoso gin, né? É a frutinha ali que faz o gin. Sai também, que está no meio aqui, a sálvia. A sálvia dá bem abertura para as fragrâncias. Deixa uma vibe bem refrescante, bem limpa, bem aberta. Só, gente, que isso dura muito pouco. É como acontece numa bergamota, no limão, numa mandarina. Quando sai ali na fragrância, você impressiona aquela vibe refrescante, aberta, gostosa. Aqui tem a mesma função. Essas notas predominam muito pouco na fragrância. E já mostra o que realmente ela é. O seu DNA da linha Wanted, da Most Wanted. Aqui tem um toffee um pouco mais discreto que os outros que eu já testei. Que é o Most Wanted de Parfum, o Anded. Até mesmo o Azarro de Most Wanted Intense. Então, um pouquinho diferente. Aqui é um caramelo um pouquinho mais contido. Essa vibe meio aberta, meio limpa, continua por um bom tempo. Até o ponto da projeção, vamos falar assim, que ela se está projetando. Continua bem refrescante. Tem na base um vetiver. Não custei a captar ele aqui, ele é muito discreto. Eu sei que no fundo aqui tem outras notas escondidas. Azarro é mestre nisso de não listar todas as notas da fragrância. Somente listar algumas notas básicas, para chamar sua atenção. Fazer você dar aquele famoso blind, comprar no escuro. Pensar que a fragrância está caminhando para um certo perfil olfativo. E aqui, de fato, ela muda totalmente. Aqui é uma fragrância jovial, mais adocicada. E também, gente, agora falando em questão de outras notas ocultas, que é muito importante eu deixar aqui para vocês. Se você quer comprar essa fragrância, aqui segue uma tendência muito grande. Eu tenho falado isso nos vídeos. O bonde da Favatonca. Muitas fragrâncias estão usando Favatonca. Que ela dá uma certa longevidade às fragrâncias. Recentemente, resenhei dois perfumes que tem bastante Favatonca. E essa Favatonca predomina no dry down da fragrância. Depois que passa de duas, três horas, ela começa a ser a protagonista. Ela sai de base para protagonismo. Aqui acontece a mesma coisa. Depois de você usar um devido tempo essa fragrância, depois de três horas, duas horas e meia, você vai perceber que ela vai mudar totalmente. Ela vai ter uma evolução. E vai manter essas notas mais adocicadas, mais puxadas para a Favatonca, mais puxadas para um baunilhado. E isso perdura até o final. Deixando somente alguns resquícios depois de mais horas. Agora falando em questão de ocasião e propósito, eu não vou entrar em parte de performance agora, só acabo contando o que ela entrega. E vocês já saem do vídeo, que eu sei que muitos gostam disso. E falando em questão de ocasião, essa é uma fragrância, na minha opinião, como é ter essa vibe jovial, com caramelo, Favatonca, uma baunilha oculta aqui. Essas notas de vetiver, essas notas de salva, elas somem rápido. É uma fragrância que se destina para um barzinho, para ambientes noturnos. Não consideram uma fragrância para assinatura, apesar da sua pirâmide indicar isso. Muita gente vai comprar essa fragrância no Blight, se não vê essa resenha. Vai achar que é uma fragrância até que você pode usar no dia a dia. Eu já acho que não alcança sim. Como tem essa base bem intensa, como eu disse, dessas notas olfativas, eu já posiciono ela bem para a noite. E agora falando em questão de performance. Eu sei que estão curiosos. Será que ela bate o Azarro Demoço Anto Intense? Será uma fragrância melhor? Será que o Azarro inovou? Olha, sinto decepcioná-los. Aqui na minha pele, ela durou ali em torno de 8 horas de fixação. Não é uma fixação ruim. E projetou ali de forma moderada, de uma hora, uma hora e meia. Tá? Ela fica perceptível. Não é uma silagem alta, como no Azarro Demoço Anto Intense. É bem contido. É uma abraçada no máximo. É uma fragrância que tem um teor de qualidade. Isso é fato. Perfumaria e design não está dormindo no ponto. Quer entregar uma certa qualidade para os seus clientes. Não é uma fragrância genérica. É uma fragrância que segue a tendência mundial hoje que está na perfumaria. Como eu disse. Não vai deixar de pôr uma fava toncazinha aqui no perfume. É base. Hoje todas as fragrâncias. Vem o Le Male Elixir aí para comprovar isso. Já vi a resenha da minha amiga, da Bruno Perfumolande. E já me destacou essa vibe. E eu vou falar para vocês com opinião própria. Não como técnico. Eu já estou meio cansado. Mas vamos continuar aqui. Agora respondendo para vocês. Eu sempre quero passar isso para vocês. Você acha que vale a pena o Azarro Wanted Eau de Parfum? Olha gente. Se você não tem nenhum da linha Wanted. Se você está começando agora. Se você quer adquirir o Azarro Wanted tradicional. Ou até mesmo o By Night. É uma fragrância a se pensar. Mas o que eu aconselho para vocês. Aqui como está na minha mão. Você decantar. Para ver como está na sua pele. Se você vai gostar da vibe da fragrância. Se você quer uma mais intensa. É como eu te falei. Já resenhei o Mr. Burr da Vian. Que é um contratipo fiel da Azarro Demonstriado Intense. Se você quer a vibe da Azarro Demonstriado Intense. Com uma performance legal. Pode escolher o contratipo. Eu acho que supera aqui com um custo muito menor. Já deixando a minha consideração. Mas se você é um colecionador. Aprecia bem a linha Azarro. Wanted. Demonstriu Wanted. Quero colecionar os tamborzinhos da Azarro. Eu acho que vale a pena. É uma fragrância boa. Tem qualidade. Mas não é nada bombástico. Nada muito diferente do que está aí. É bem a proposta comercial. É bem o que hoje as pessoas pedem. Aclamam aí. O público em geral. A gente que como eu disse para vocês. Que a gente começa a conhecer muitas fragrâncias diferentes. Nicho. Fragrâncias um pouco mais desafiadoras. Fragrâncias com uma vibe bem diferente. Até mesmo autorais nacionais. Estou falando aqui. E vou trazer um autoral bem diferente aqui para o canal. Quando começa a sentir essas propostas um pouco mais comercial. Aí a gente não tem tanta que deslumbre. Nossa que fragrância gostosa. Que impressionante. Recentemente. Eu reseei o Hype Man aí. Da empresa Asa Parfums. Que é um contratipo do H24 de Hermes. É uma fragrância totalmente diferente das propostas atuais. E eu gostei muito. Mas é isso aí gente. Não basta o que eu gosto. Basta o que vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Do Asa How Wanted. Ou The Parfum. Qualquer dúvida. Deixe no comentário. Se você já adquiriu a fragrância. Já comprou um decante. Coloca aqui também. Passa as suas experiências para as outras pessoas. Que não é só o que eu sinto na pele. O que eu percebo que tem validade aqui no canal. E como eu disse. Aqui é o portal da confiança. O que você diz também é muito importante. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo perfumado. E até o próximo vídeo.